Um dos formatos de vídeo que vocês gostaram bastante foi contar aqui as histórias dos seguidores, relatos de seguidores. Então se você tiver alguma história marcante, importante, pega e me manda. É claro que assim, sonhos existem aquelas que são espirituais e aí é interessante, é legal, tá? Aí se você tiver uma história dessas, aqui embaixo tem o meu e-mail e também tem o meu WhatsApp que você pode me mandar. Vamos agora primeiro contar a história da Márcia Andrade de Salvador, Bahia. E ela conta assim, que há exatos 19 anos ela teve o primeiro e único filho. Na época ela não tinha conhecimento algum da espiritualidade, apesar de ser médium. Sempre vi e senti coisas ao adentrar em alguns ambientes ou ficar com certas pessoas passava muito mal, porém eu não sabia do que se tratava. Quando ganhei o meu neném, tive um parto muito difícil e complicado. Permaneci muitos dias no hospital e chegando em casa estava muito cansada e atordoada. Certo dia, estava no meu quarto com o bebê do meu lado, dormindo. Foi então que vi um ser entrar, lentamente, como que gingando. Ele tocou na beira da cama e o colchão meio que por encanto levantou-se sozinho. Fiquei grudada no colchão sem conseguir me mexer. Eu só fazia chorar enquanto o bebê rolou pelo colchão e foi parar nas mãos dele. Ele fez com as mãos uma concha e rolou o bebê de um lado para o outro. Nesse momento eu gritei, não leve meu filho. E foi aí que ele colocou o colchão no lugar com um leve toque e o bebê voltou para o meu lado. Ele levantou a cabeça, me olhou e balançou, fazendo um sinal afirmativo. Saiu curvado e lentamente do meu quarto. Consegui me levantar e fui atrás dele, porém não vi mais nada. Fiquei ali, chorando, sem saber o que realmente havia acontecido. Muitos anos depois, vim a identificá-lo como Obaloaê. Hoje em dia, meu atual companheiro me disse que Obaloaê veio abençoar meu filho e levar algum tipo de doença. Não sei de onde veio essa proteção ou por que fomos escolhidos para receber essa bênção. Olha, eu acho assim que, na verdade, para a gente não cabe muito questionar o porquê um orixá tomaria tal atitude. O mais importante é agradecer pelas dádivas e com certeza eu concordo com o seu companheiro. Ele com certeza aliviou algum problema que porventura viesse a acontecer ou tirou qualquer problema de saúde que o seu filho pudesse ter. Então, nesse momento, o que eu diria muito é para que você agradeça ao seu orixá, ao Obaloaê, por ter vindo, por ter desprendido de um tempo dele para vir, trazer bênção na sua vida e aos que você ama. E, gente, agradecer. Muitos mistérios da espiritualidade a gente nunca vai conseguir compreender. O que a gente sabe dos orixás é que eles são como pais e amam a gente com uma intensidade muito grande que a gente nunca vai conseguir entender ou perceber aqui na condição que a gente está. Agora vou contar a segunda história. Se você gostou dessa primeira história, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E agora vou começar outra história que é cabulosa. Então já vai deixando o like, já vai compartilhando com seus amigos que vamos falar a respeito de seu tranca-rua. Neste caso, o relato foi anônimo. Então, eu não tenho nomes e nem vou precisar, né? Mas aqui, beleza? Anônimo é um rapaz falando. Frequentei a Umbanda por muitos anos e depois o Candomblé. Fui ogando a Umbanda, sou filho de Ogum com Iemanjá e tenho como Exu Guardião o tranca-rua das almas. Assim como eu, né? Andei um tempo desenvolvendo, recebendo energia dele ou de sei lá quem. Pois eu me travava muito por medo. Não que eu fosse uma pessoa ruim, mas antigamente eu tinha uma sintonia muito forte com o seu tranca-rua das almas. Chegando ao ponto que o que se pedia ou eu via acontecer de imediato ou eu via acontecer em alguns dias. Para vocês terem uma ideia, vou contar para vocês um desses episódios. Um belo dia de sexta-feira, uma amiga minha queria muito fumar um cigarro. Passamos no bar de uma pessoa que me conhecia desde pequeno e falei para ele Seu Antônio, faltam só 50 centavos para comprar um maço de cigarros. O senhor pode me vender e amanhã eu te dou o restante? E foi então que seu Antônio disse Não vendo o fiado e queria me dar uma certa quantidade de cigarros. A minha amiga, doida, querendo fumar, foi pegando os cigarros da mão dele. Enquanto isso, foi crescendo um ódio tão grande dentro de mim que eu segurei no braço dele e disse Seu Antônio, eu não quero mais o seu cigarro. Quero que entre um carro aqui e arrebente tudo. O bar dele era numa esquina. Minha amiga disse que eu fiquei parado na esquina e ela me chamando e nada deu responder para ela. Ela me disse que logo em seguida eu saí andando e três esquinas depois eu fui parar na porta do cemitério que era perto. Ela me seguiu, continuava me chamando e nada deu responder. Depois de um tempo, eu escutei ela falando comigo e me perguntando o que tinha acontecido. Eu não estava entendendo nada do que tinha ocorrido. E nessa hora, ouvimos um barulho muito forte. Foi uma batida de carros. Descemos curiosos para ver a batida. Chegando lá, entrei no bar, todos me olhavam com os olhos arregalados. Porque um dos carros entrou dentro do bar do seu Antônio e quebrou quase tudo. Derrubou também uma parede que caiu em cima dele e haviam pessoas tentando tirar essa parede de cima dele. Não sei se você vai acreditar, mas isso é verídico e minha amiga ainda é viva para poder confirmar isso. Gente, eu deixei até anotada aqui a minha posição. Primeiro é que eu acredito demais, sim, no que você relatou. Pessoa anônima que vou te chamar de Joaquim, tá? Então eu acredito muito em você, Joaquim. E assim, por quê? Também por questão de vivência. O que eu posso dizer? Normalmente eu digo para as pessoas que eu perdoo e se eu tranca não. Muitas das coisas na minha vida acontecem exatamente dessa maneira. Se eu não vejo de imediato acontecendo, se passam alguns dias e eu vejo acontecendo. Você que é médium do seu Trancarra das Almas, talvez você também passe por isso. Você pode até deixar aqui nos comentários se isso acontece com você. E comigo isso acontece com uma intensidade maior quando eu fico com uma sensação de ira um pouco mais profunda ou uma sensação de um desejo também um pouco mais profundo. Por exemplo, eu desejo que amanhã eu encontre com uma determinada pessoa e aí eu me encontro com essa pessoa mesmo sem ter marcado nada. Isso já aconteceu comigo. E aí, gente, esse tipo de determinação de energia também me envolve. O que não acontece comigo é essa questão de eu ter atitudes e não me recordar de nada depois, como você disse, né? Que a sua amiga falava, falava, falava com você e você não respondia e depois você não lembrava de nada. É como se fosse uma incorporação, mas eu não posso afirmar aqui se é ou não uma incorporação. Mas o que eu vejo também com tudo isso? Que se por acaso foi a incorporação do seu Exu, ele te tirou dali para que você e sua amiga não ficassem ali, de fato, no acidente em questão e, de certa forma, ele acabou protegendo vocês. Muita gente, com certeza, vai vir indagar, falando assim, mas, Pérola, um Exu fazer um negócio desse, foi lá e arrebentou o bar do seu Antônio e tal. Isso não é uma coisa ruim? Depende da perspectiva. Às vezes, um Exu, ele tem, sim, a perspectiva de ver um fenômeno que já está pré-determinado a acontecer. Vamos supor, o Exu pegou e viu que tinha vindo um carro desgovernado com uma pessoa ali, que bem ali naquele local iria encontrar com um outro carro que também estava com uma pessoa que estava dirigindo de forma inconsequente. Então, o Exu, ele já tem uma perspectiva, uma percepção de que aquilo poderia ser algo que já estivesse para acontecer. E, por isso, ali, naquele momento que você sentiu essa raiva e acabou sendo dominado por essa energia, ele pega e fala, eu quero que entre um carro aqui e arrebente tudo. Ou também pode ser, sim, uma determinação do Exu dizendo, eu quero que um carro aqui venha e entre e quebre tudo, ou até mesmo você falando isso, mas vai e acontece. Quando a gente acaba falando por um impulso, muitas das vezes a gente está acabando tendo uma intuição de alguma coisa e acabamos falando, acabamos por dizer. Algumas outras pessoas acreditam que, na verdade, é uma praga, né? A pessoa foi lá e rogou uma praga em cima da pessoa pra que aquilo acontecesse. Mas eu, conhecendo a Umbanda como conhece, eu sei que uma entidade de luz não faria isso. A não ser que isso pudesse desencadear algo de evolução às pessoas que estão envolvidas em questão. Por isso que eu não associo que, por mais que isso tenha sido feito propositalmente ou não, que isso seja algo injusto. Poucos talvez entenderão, mas aí está o meu ponto de vista. E o que eu posso dizer é que eu já vi, sim, outras pessoas próximas perderem o controle dessa maneira. Perderem o controle, como assim? É algo relativo. A pessoa estava ali num momento de fúria, quando estava nesse momento de fúria, teve X reações, e logo depois, quando os outros vieram falar mas você fez isso, isso e isso, a pessoa simplesmente não lembrava que tinha feito tudo aquilo, e ela só lembrava depois que já não estava mais no local, só lembrava no começo e no final. E aí a pessoa só consegue se lembrar de alguns desses flashes depois, quando outra pessoa relata o que aconteceu. Então isso aí é muito comum no campo espiritual que eu tenho visto por aí. E eu acho que são essas as considerações, lembrando que o Exu, ele não pratica o mal. Ele pratica aquilo que é necessário para a evolução do indivíduo em questão. Se com certeza, se foi o Exu que fez isso, não foi em prol de vingança, foi em prol de evolução, de aprendizado. Nós somos muito errantes. A dor é uma grande professora. Beijo! Gostou desse vídeo? Deixa o seu relato aqui embaixo, não esquece de deixar like e compartilhar com os amigos. Tchau! Tchau!